Jornal da Manhã. Está entrando no ar, debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Oferecimento MK Editora. Apresentação, J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nesta quinta-feira, dia três de maio de dois mil e treze. Que a bênção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do senhor esteja com você. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o Cariol, abraça em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o nosso debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Twitter arroba pastor J.R. Vargas. Facebook, Rádio noventa e três FM, site. W-W-W ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR. Hoje, pra você me presente, tem aqui o DVD Recordações da querida Leia Mendonça. Entre outras tantas lindas canções, tem essa aqui, ó, Coração Enganoso. Tem também hoje de presente o Anderson Freire. Tentaram nos calar matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Louvando como Paulo e Silas na prisão. Movendo o grande céu, estremecendo o chão. Assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase dois mil anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte e nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa o tempo todo e está lá. Brilhando em toda parte a igreja vem. Quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol. Dissipando as trevas destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória. Porque a igreja vem. Hoje duas grandes bênçãos pra você no programa. Até aqui o CD do Anderson Freire. Raridade e o DVD Recordações da Lé Mendonça. Ligue dois quatro meia um zero zero noventa e três. E participe aqui do nosso debate noventa e três hoje. Sua participação com a gente é muito, mas muito importante. Já abriu aqui o nosso Face da noventa e três FM. Já temos aqui uma foto postada aqui da Marcela Bastos e minha. Onde você, sob esse post, sob essa foto, você pode trazer os seus comentários sobre o nosso debate noventa e três de hoje. Na minha página no Face, no Facebook, barra J.R. Vargas. Também já está aberto aqui pra sua opinião, sua participação com a gente. Bom demais. Também o meu Twitter, arroba pastor J.R. Vargas. Bom demais ter você com a gente aqui no nosso debate noventa e três de hoje. Você está ligado no debate noventa e três com J.R. Vargas. A baixada está ligada na melhor. Noventa e três. Estamos juntos no debate noventa e três. Ouvi-te dizendo, percebi uma coisa terrível na minha igreja. Estão com inveja do meu ministério. A liderança tenta me abafar e me colocar de lado. Isso me entristece demais e confesso que eu fico desanimada. Como lidar com a inveja ministerial? O ideal é entregar o meu cargo ou fingir que não estou percebendo nada. O que fazer quando o que queremos é apenas servir a Deus, mas nosso ministério acaba despertando inveja nos outros, hein? Qual a sua opinião sobre este assunto? Este é o debate noventa e três com J.R. Vargas, na noventa e três FM. Reverendo André Botelho, da Igreja Metodista, no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Muito bom dia, serei bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial, percebi uma coisa terrível na minha igreja. Estão com inveja do meu ministério. Que isso, hein, reverendo? Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, J.R. O que o senhor acha sobre essa frase que o senhor destacou? Eu quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. E confesso que esse texto, ele me preocupa. Porque ela começa dizendo, já aqui no início, que percebeu uma coisa terrível na minha igreja. Estão com inveja do meu ministério. Então, eu acredito que nós vamos precisar debater bastante hoje para entender o que está se passando no coração dessa jovem. Na minha igreja e com o meu ministério. Com o meu ministério. Porque, na verdade, o ministério é de Cristo. Muito bem. A missionária Cátia Regina, nossa menina da mesa de hoje, do Campo Missionário Atos dos Apóstolos. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa, irmã, sobre esse destaque inicial? Muito bom dia, queridos ouvintes, nossos amados debatedores. J.R. Vargas. Eu gostaria de dar um bom dia especial também a essa irmã que enviou esse e-mail. Dois pontos nós observamos no e-mail dessa irmã. Dois pontos fortes, eu pude observar. Um deles, J.R. Vargas, é a questão da inveja. Não somente, né? Nós estamos tratando da igreja dela e do ministério dela, como ela colocou aqui. Mas a inveja é uma coisa que ocorre desde que o mundo existe, dentro de escolas, de igrejas. Ela tem acabado com ministérios, tem acabado com famílias. E é um problema que existe. Independente dessa pessoa ou não, a inveja existe dentro da igreja. Não podemos dizer que não existe. Isso existe em todas as classes sociais. E uma outra questão que também é necessário tratar é a questão dos males que a inveja causa. A inveja causa muitos males e nós precisamos tratar também desses males no dia de hoje. Muito bem. Pastor Ronald Cardoso, que é membro da primeira igreja batista de Irajá, está conosco hoje também, vestido como pastor. É assim que vocês têm que se vestir, gente. Tá certo? É assim que vocês têm que se vestir. Com terno, gravata. Sensacional, né, Revelo André? Você tá querendo que a gente fique com inveja? Sensacional, sensacional. O homem veio e se desenteve aqui. Ele não estava vestido assim, não estava, Marcelo? Não estava não, mas hoje não deu. Mas quero agradecer aí, porque você hoje vê assim, né? Tchã, né? Pastor Ronald, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O que peço o senhor sobre esse assunto? Bom dia, bom dia, Jota R, bom dia aos amigos da mesa. Realmente tô vestido de pastor, tô de uniforme hoje. E pra completar, presente da igreja, né? Olha aí, aí fica bom, hein? Mas agradecer a oportunidade e também dizer às ovelhas, aos amigos, que sejam abençoados nesse debate por nossas palavras aqui, guiadas pelo Espírito Santo. Mas quando eu vejo essa irmã destacando o que fazer do ministério, ela tem dúvida. Quando ela fala, meu ministério, minha igreja, parece que ela tem certeza. Mas não tem certeza. Porque se ela tá em dúvida do que fazer, e a Bíblia nos ensina o que fazer claramente, nós vamos expor aqui. Tudo bem. Por decorrer do tempo. Com a gente no programa de hoje também, o pastor Eduardo Gonçalves, da Assembleia de Deus de Vila, Pacaembo, em Queimados. Bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse destaque inicial, pastor Eduardo? Bom, bom dia, Jota R, bom dia aos colegas aqui da mesa. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu penso que a igreja, como a gente bem sabe, uma instituição de pessoas, de homens, é claro que é um organismo vivo, milita no reino espiritual, mas a sua composição é de pessoas. Onde há pessoas, fatalmente haverá sentimentos, por vezes, pouco nobres, como, por exemplo, a inveja. A gente precisa saber lidar com isso, admitir que, por vezes, é fato de que coisas como essas coisas acontecem, na Bíblia já aconteceram coisas parecidas e a gente vai ver isso melhor aí no curso do debate. Muito bem, minha gente. O nosso ouvinte continua dizendo aqui o seguinte, a liderança tenta me abafar e me colocar de lado. Vou seguir a linha do André. Uma coisa, na minha igreja, no meu ministério, a liderança tenta me abafar e me colocar de lado. Diz ainda, isso me entristece demais e confesso que fico desanimada. Como lidar com a inveja ministerial? O que acontece, minha gente, acontece. De domingo a sexta, às onze da manhã, debate noventa e três, na noventa e três FM. Na noventa e três FM. Onze horas e doze minutos, onze e doze, horário de Brasília. A estilosa Marcela, 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 pastos, pastos, pesquisa noventa e três. Olha ela aí, minha gente. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa de hoje é a seguinte, alguma vez você já sofreu com a inveja dentro da igreja? Olha aí. Cinquenta e seis por cento dos nossos ouvintes, a maioria deles disseram que não. Só que, quarenta e quatro por cento, que é um número bastante expressivo, disseram que já sofreram assim. Quero agradecer a participação dos nossos maravilhosos ouvintes, dizer que eles podem participar com a gente aqui, Marcela, no Twitter também. Aliás, vamos ao Twitter aqui, porque o Twitter tá bombando também. E eu vou primeiro no Face, depois eu vou no Twitter. Primeiro no Face então, ó, aqui que já tá aberto. Muito obrigado aqui a Safira Maria, a Elza França, Eugênia Guimarães, Camila Pereira, Patrícia Barbosa, Marcele Moura, Wesley Gonçalves, Nuno dos Santos, Lini Medeiros, Roger Mariel, a Tatazinha aqui, ó, a Gabriela Santos, Eni Ramos, Evelyn Klein, Marinete da Silva, Luciano Serenado, Dedezinha Santos, tô obrigado aqui, o Adílio Silva, Marinete da Silva, Ana Paula Araújo, Marcele, Helena, Josiane Matos, Fabiana Egito, a Diaconesa Ledenir, o Rogério Maropi, tô obrigado aqui a participação de Elane Alves, Daniele de Santana, Obrigado a Simone Moura, Natani de Souza, valeu aqui a Jéssica Castilho, Miriam Azevedo, Zéia Silva, Pablo Torres e a Márcia Fernandes já bombando aqui no Face da noventa e três FM. Lembrando que você também pode participar aí na fanpage oficial do J.R. Vargas, facebook.com barra J.R. Vargas, não só ele, como todos os nossos comunicadores aqui da noventa e três FM, tem um perfil aí oficial ligado à rádio noventa e três FM, cê vai ver lá em cima, lá atrás na capa, a noventa e três FM e você curte a página do J.R. e na verdade não vai acompanhar só através do debate não, cê vai acompanhar as ministrações que ele faz ao longo de todo dia, se fosse você, eu curtiria. Muito bem, muito obrigado Marcela Bassos pela participação, você ouvinte amado, continua ligando e participando, essa interatividade pra gente é muito, mas é muito, é muito importante e eu louvo a Deus pela sua vida. O seu rádio está no debate noventa e três. Minha gente, olha aqui, a nossa ouvinte conta que a liderança tenta abafá-la e colocá-la de lado. Os irmãos são experientes, suficientemente experientes, apesar de todos bem jovens, e sabem que isso de fato pode acontecer, que existem casos em que quando uma pessoa se destaca, quando uma luz se destaca, outra luz que é mais ou menos luz, ela quer abafar aquela outra luz, ela quer colocar a mão em cima, ela quer apagar o fogo, que acontece, minha gente, acontece. Aí é o destaque do pastor Eduardo, a liderança tenta me abafar e me colocar de lado, pastor. É, justamente, a gente precisa fazer uma operação na vara na carne, no sentido de fato admitir que essas coisas acontecem. Muito longe de ser um exemplo a ser seguido, é uma realidade a ser, no mínimo, admitida. Eu me lembrei de um texto bíblico que trabalha um pouquinho sobre isso. Claro que isso aqui não é igreja, né? Primeiro reis onze não é igreja, é outra coisa, mas é um pouquinho parecido. A gente percebe como as pessoas, por mais equilibradas, inteligentes que sejam, elas tendem a se desequilibrar quando se sentem ameaçadas. Isso aconteceu com Saul em relação a Davi, isso aconteceu também com Salomão. A Bíblia diz em primeiro reis onze, a partir do verso vinte e nove, eu conto a história do momento onde o Senhor entrega uma profecia a um jovem chamado Jeroboão, e essa profecia dizia respeito ao fato de que o reino de Israel seria dividido, que Jeroboão reinaria sobre dez tribos. Quando Salomão ficou sabendo disso, a Bíblia explica no verso quarenta, em dizer que pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Então, o homem, simplesmente o homem mais inteligente de todo o mundo, teve uma atitude absolutamente tola, ignorante, ao acreditar que eliminando um possível concorrente, ele estaria resolvendo o problema da sua própria decadência espiritual, que foi o que, na verdade, começou a originar essa questão toda. Então, de fato, muitas vezes o homem, pelas dificuldades que ele tem de lidar com o fato de ser, ou de ver alguém superior a ele, ou de ser, de alguma maneira, superado por alguém, a dificuldade que o homem tem de lidar com isso, muitas vezes o leva a posicionamentos e decisões inconsequentes, como o ciúme, que acaba gerando esse tipo de atitude, que é tolir o ministério de alguém, segurar daqui, puxar de lá, na tentativa desesperada de não perder uma certa posição que se tenha, mas isso realmente é uma... Não acontece mesmo, né? Ah, não tenha dúvida. Acontece, mas não deveria. Não deveria. J.R. e ouvintes. Por quê? Porque em Gálatas 5, 21 está escrito, os que praticam inveja não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, o evangelho de Jesus Cristo existe para gerar um novo homem. A palavra de Deus também, em 1 Coríntios 3, 3, diz, Ainda sois carnais, disse Paulo, pois havendo entre vós inveja e contendas. Então eu perguntaria a esta irmãzinha que mandou esse e-mail, e é lógico, não é apenas com ela que nós queremos dialogar, mas com todas aquelas pessoas que estão dentro da realidade eclesial, dentro da igreja, e que às vezes se perdem exatamente nessa questão da inveja. Então eu queria perguntar, quais são as reais pretensões dessa irmã? Será que realmente é o serviço ao reino de Deus? Não é? Por que esse ministério dela está despertando a inveja nos outros? Não deveria despertar outras coisas? Não deveria despertar o desejo nas pessoas de servir a Cristo? De... das pessoas se doarem para que a igreja crescesse, para que o evangelho fosse levado adiante? Que atitude é essa que está despertando a inveja nas pessoas? O senhor acha que pode acontecer assim? Pode acontecer de eventualmente um ministério muito abençoado produzir, por um lado, o encorajamento. Pessoas que querem ser iguais. Então, discípulos ali, botando bem entre aspas, que é discípulo, dentro do ponto de vista bíblico aqui, é o discípulo de Cristo e não daquele líder que ali está. Mas que ao mesmo tempo, existem outras pessoas, talvez ainda não alcançadas pelo evangelho, que eventualmente possam ficar aí sim com inveja. Quer dizer, você tem de um lado um grupo sendo encorajado, um grupo sendo animado. Por outro lado, você pode ter um grupo de pessoas ali que estão, de fato, interessadas em ter aquilo que o outro tem. Não é alegrar com o que se alegra. Pode acontecer, Fernando? É aí que eu digo, por exemplo, ela toma esse espaço dela como a minha igreja, o meu ministério. Ninguém pode ocupar esse lugar. Entendi. É o lugar dela. Se ela estivesse ali como uma serva de Cristo, haveria espaço para outras pessoas. E essa deve ser a nossa postura na igreja do Senhor. O lugar onde nós ocupamos deve estar aberto para todos. Isso não é um emprego público que foi conseguido mediante concurso. Certo? Quer dizer, nós temos que inspirar as pessoas. Essa vaga não é minha. Essa vaga não é minha. Nós temos que ser instrumentos do Espírito para que outras pessoas se sintam motivadas a servir a Deus também. Concordo, companheiros. E não a gente achar que aquele espaço é nosso, alguém está com inveja de mim, estão querendo sentar no meu lugar. Eu tive a percepção, esmiuçando o e-mail, que está, de fato, acontecendo um problema, porque ela coloca, isso me entristece demais, e confesso que eu fico desanimada. E mais a seguir, ela diz, o que fazer quando o que queremos é apenas servir a Deus e sentir sinceridade nessas palavras. Pode ser que ela esteja equivocada de fato, pode ser que esteja confundindo essa questão ministerial, mas achei também que ela está passando por um momento de debilidade, de questionamentos. E como o pastor bem colocou, isso não pode ocorrer dentro da igreja. E está acontecendo muito dentro das igrejas, nós precisamos estar atentos a esse momento, e isso vai da visão de cada um. Eu estava meditando em uma passagem, onde Abraão, na ocasião Abraão ainda, ele, os pastores de Abraão, os pastores ligados a Abraão, os pastores ligados a Ló, houve uma contenda entre eles. E Abraão, então, chega para Ló e diz o seguinte, não pode haver contenda entre nós porque irmãos somos. Então, não pode haver contenda entre nós, inveja entre nós, ciúme entre nós, porque irmãos somos e porque estamos vivendo para Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O interesse é do reino, o interesse é de Deus, o interesse é das almas. Se as pessoas ao nosso redor começam a perceber problemas no nosso ministério, as pessoas vão querer se afastar. E a Bíblia diz, no livro de Provérbios, que um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Olha a colocação que a Bíblia faz. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Então, quando as pessoas se desanimam por verem contenda ou por ver essa pessoa que quer ser melhor do que essa, começa a se desanimar. Então, a gente tem que rever isso aí, é uma coisa preocupante. Irmãzinha, mas a questão toda, que eu quero chamar a atenção aqui, é o seguinte, contendas, problemas entre irmãos, sempre haverá. Agora, a questão é quando a gente coloca o ministério de Jesus Cristo no meio das nossas contendas. Aí, o risco é a obra parar. Sim, não pode acontecer. Quando a igreja começa, a minha igreja, o meu cargo, aí a obra do evangelho para. Eu percebi algo um tanto quanto diferente. Quando cita-se que a inveja, o sentimento que é causado por um ministério, vamos abrir aspas e fechá-la, com o bem sucedido, isso pode ser um gerador de vergonha. A vergonha faz parte da inveja. Se nós vamos ver o ministério de Jesus, a primeira coisa é quem é esse aí que veio lá de Nazaré? E vemos também aqueles homens que foram discipulados por aquele que veio de Nazaré, causando inveja. Se abrimos a Bíblia lá em Atos, capítulo 5, versículo 17, nós vamos ver lá que eles foram presos por vergonha. Porque os próprios sacerdotes, os próprios os homens da lei ali do santuário, começaram a questionar como esses homens fazem tais coisas, arrebatam a opinião do povo, e nós aqui não conseguimos. Então, eu vejo que talvez o que está acontecendo nesta igreja, que ela se refere como dela, é vergonha. Vergonha ou talvez culpa daqueles que estão tentando alvejá-la. O mais problemático é que ela disse que é o líder dela que não abafá-la. Vergonha como assim, pastor Rony? Só para poder entender. Vergonha? Aham. A vergonha, para mim, a vergonha é o ímã da inveja. A pessoa, ela perde a visão de si mesmo, ela perde a visão dos outros e perde a visão de Deus. A vergonha, ela faz com que a pessoa imagine que todos são borboletas. Sendo que todos nós no reino de Deus somos lagartas. Estamos em processo de transformação. E quando ela olha para alguém, aquele alguém é sempre melhor do que ela. Aquele outro alguém está sempre na frente dela. Ou melhor, aquela pessoa sempre é um borboleta e ela vai continuar sendo uma lagarta. sendo que todos nós estamos em processo de transformação. Então, na verdade, a pessoa olha para o outro achando que o outro pensa isso dela, quando, na verdade, quem pensa isso dela é ela mesma. Sim. É isso? Sim. Vocês concordam aí, pastores? Pastor Eduardo aí. Compreendi no sentido de sentir-se diminuído, envergonhado, diminuído, diante de uma posição superior de alguém. Eu acredito que tenha sido isso que o pastor quis dizer. sobre se eu entendi bem. Não da pessoa que escreveu o e-mail, e sim das pessoas que ela se refere. O outro. Sim, claro, perfeitamente. Eu acredito que seja de fato uma mola propulsora. Claro, quando o indivíduo não consegue ter a clareza a respeito da sua própria chamada, do seu próprio lugar no reino de Deus, ele tende, obviamente, a se sentir desvalorizado, inferiorizado. Sim. Uma das classificações da inveja diante da psicologia é isso, a sensação de incapacidade, de inferioridade, são todas características da inveja. A questão da autoafirmação, de sentir que o outro é superior, são características da inveja. Aqui uma de nossas ouvintes do Portão do Rosa dizendo o seguinte, eu fui dirigente do grupo de louvor e passei por esses problemas de inveja. Me chamaram de exibida e armaram intrigas e o pior aconteceu, o pastor acreditou. Hoje eu estou fora da igreja e não consigo voltar e eu me sinto muito ferida, diz uma de nossas queridas ouvintes. Do Barreto em Niterói, o que fazer quando o pastor está ciente desse problema de inveja nos ministérios e não toma nenhuma atitude? Companheiros, pastores, líderes que aqui estão, é normal, é fácil enxergar assim, normal, é fácil enxergar que há isso e qual seria a atitude adequada para tratar esse assunto na opinião dos companheiros. O que pensam vocês? Que tipo de tratamento é esse que é dado a alguém a ponto da gente conseguir restaurar, resolver, curar? O que vocês acham? Bem, eu acho, eu acho não, tenho certeza que nós passamos pelo encorajamento daquele líder que está sendo alvejado. Porque se nós não fizermos isso, ele vai parar. Se vamos ver aqui, vou voltar ao texto de Atos, do capítulo 5, versículo 17, Pedro estava no templo falando, falando, foi preso e o que Deus mandou antes dizer a ele? Voltará e continuar falando. Agora, quando nós pegamos a obra e mandamos parar, aí o problema se torna isso que o ouvinte acabou de dizer agora. O problema é individual, né? O problema é particular, né? Porque está escrito lá em Filipenses 1,15, verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros e fazem. o fazem de boa mente. Então, se você se coloca em cima de um púlpito ou no ministério de louvor em algum lugar e você não está preparado para isso e a inveja de alguém ou o que alguém fala te abate porque você não estava preparado para fazer isso. E qual que é a ação pastoral aí? Qual é o cuidado? É fácil perceber que existe esse tipo de intriga? Qual é o tipo de abordagem que deve ser estabelecida pelo ministro de Deus que está ali responsável para cuidar daquelas ovelhas em nome de Jesus? Eu creio que seja por favor não mas boa menina da mesa por favor o pastor ele está sempre numa posição de pacificador está sempre também alvejado os membros na igreja às vezes eles visualizam o pastor como uma pessoa que não está enxergando o que está ocorrendo mas são muitas coisas para que o pastor enxergue e ele consegue enxergar mas como pacificador ele quer tentar resolver e às vezes o pastor chama um individualmente e os outros querem saber o que foi conversado isso é coisa de gabinete não diz respeito a todos então tem gente curiosa quer saber o que está conversando é mesmo? acontece isso? eu soube que o senhor conversou que a senhora quando conversou com o fulano de tal e como é foi? isso acontece não estou querendo saber só para orar é por aí? isso acontece meu Deus do céu acontece alguma coisa errada com o irmão aí o outro vê que aconteceu e por que aquele irmão está ali por que aquele irmão está no altar e o pastor não está vendo nada isso acontece mas não é por aí não eu creio que sobre a questão que você falou se é fácil detectar ou não acho que é muito fácil porque a inveja é um sentimento absolutamente ostensivo é algo que de fato desequilibra o indivíduo o indivíduo quando está apoderado desse sentimento ele não consegue deixar de transparecer isso porque é um desvio tão grande é um mal tão grande muitas vezes suscitado inclusive pelo diabo vou até dizer na grande maioria das vezes algo suscitado incentivado pelo diabo que isso acaba se tornando inevitavelmente algo ostensivo agora uma vez detectando isso pela alteração do comportamento de uma pessoa muitas vezes a pessoa começa a se omitir em fazer uma coisa que sempre fez por conta de um probleminha que está tendo com outro a falta de entrega quando sempre houve uma uma disponibilidade muito grande de um obreiro as vezes já não se dispõe tanto tudo são coisas que vão sinalizando que esse obreiro esse membro esse obreiro pode estar infectado digamos assim por esse mal e o tratamento eu creio que seja de uma estação como todo como qualquer outro problema ou mal que apareça mais conhecido como uma conversa franca verdadeira olho no olho face a face como se diz hoje face a face e antigamente era tete a tete sim acho que a doutrinação muitas vezes ela precisa partir ela precisa partir do púlpito mas é individual mas quando se detecta um problema individualmente o ideal o que é de fato cirúrgico incisivo é que seja feito vocês acham que em algum lugar do mundo algum lugar do mundo existem por exemplo igrejas onde uma pessoa ela ela trabalha numa área e quando ela percebe que vem alguém com um talento superior ou inferior às vezes até igual o dela ou o dele a pessoa tenta eh eh dar uma cotovelada no outro dizer assim matar o outro pra que o outro não vocês acham que em algum lugar do mundo acontece isso? Quero a opinião de vocês já já de domingo a sexta às onze da manhã debate noventa e três na noventa e três FM na noventa e três FM com o Zona Oeste tá ligada na melhor noventa e três fale com o debate noventa e três dois quatro meia um zero zero noventa e três e-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR twitter arroba pastor J R Vargas facebook rádio noventa e três FM site www ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR onze horas e trinta e um minutos onze e trinta e um no horário de Brasília na noventa e três FM J R Vargas e o debate noventa e três nós temos os nossos ouvintes que são debatedores conosco aqui no debate noventa e três cê fala ao vivo comigo tô aqui com uma de nossas queridas ouvintes tá nos acompanhando agora a querida ouvinte você que preferiu não dar o nome você foi foi alvo de inveja da pessoa que te apresentou o evangelho e isso quase destruiu a sua fé é isso minha irmã bom dia Deus te abençoe bom dia obrigado Deus abençoe todos vocês o debate o debate é incrível tem me ajudado muito a superar muitas dificuldades aí pra Deus em muitos momentos na minha vida tá quero muito agradecer a Deus pelo debate por cada um glória a Deus e assim né é essa pessoa ela me apresentou né o evangelho a quinze anos atrás e ela vivia na minha casa e era uma amiga assim incrível né de todos os dias me ajudava muito espiritualmente e meu marido ele não era cristão né ele se tornou cristão há cinco anos atrás e nesse período de luta foi muita luta ela tava lá do meu lado e ela quando ela viu eu comecei a cumprir as coisas que ela que ela falava pra mim me ajudava com a bíblia eu fazia tudo eu fazia fazia e começou a dar certo né eu vi que o evangelho começou a transformar minha vida né e quando ela viu que o meu marido começou a ser transformada minha vida abençoada ela começou ela se levantou com uma inveja muito grande né a gente descobriu que era uma inveja porque eu fiquei desesperada eu quase caí da fé por causa disso e eu não sabia porque eu falei o que que eu fiz com ela e ela não falava ela só falava que eu tava destruindo os casamentos das pessoas e isso eu fui buscar né líderes né de de do nosso grupo e líderes de família e eu fui muito ajudada graças a Deus né as pessoas me ajudaram muito amaram muito a minha vida e eu fiquei tão desesperada que eu cheguei ao ponto de quase na delegacia pra pra fazer um boletim de ocorrência que era muito grave e eu não fui fui pra uma igreja na igreja fui entrei na primeira igreja que tava com a porta aberta e o pastor falou olha isso é inveja começou a falar pra mim pra eu tá orando pra eu buscar as pessoas e aí eu comecei nessa luta né isso quando eu percebi que eu estava com ela e ela falou pra mim que tinha algo muito sério que eu tinha destruído o casamento de uma grande amiga nossa que não era verdade né e essa aí ela eu peguei e falei pra ela assim olha fulana me perdoa em nome de Jesus que eu queria torcer o pescoço dela e eu falei eu agarrei ela gritando com ela né porque ela tava me caluniando eu falei me perdoa em nome de Jesus me perdoa porque eu vi ali naquele momento de até que não era ela era satanás usando ela e aí dali a gente eu fui trabalhar né espiritualmente essa situação e aí eu fui ajudada e as pessoas me ajudaram né a perdoá-la e a pedir perdão a ela mesmo pelo que eu não fiz né elas falaram eu sei que você não fez isso mas você peça perdão pra que você seja perdoada e pra que seja liberado o perdão pra ela pra que ela venha ser curada também tranquilizada ou seja ela te agrediu mas você tomou a iniciativa de pedir perdão perdoou e assim porque você perdoou ela foi perdoada também é pra que ela ficasse mais tranquila né e ela pudesse pra pudesse ser trabalhado isso no caráter dela né então ela foi foi trabalhada ela hoje eu não tenho aproximação com ela nenhuma não quero ela na minha casa porque a gente perdoar é uma coisa mas fica a ferida né e assim é eu tenho misericórdia dela hoje falo com ela o essencial mas hoje eu não consigo trazer ela na minha casa como ela como era antigamente isso nasceu na igreja infelizmente mas pela graça de Deus foi curado também na igreja a sua fé foi abalada mas a sua fé bambiou mas não caiu né minha irmã graças a Deus que Deus continue te mantendo com o coração cheio de fé cheio de esperança que você tenha sempre doçura nas suas palavras você fala muito bem tá de parabéns hein gostei de ver que Deus te abençoe muito não cê tá muito bem cê tá em casa aqui entre nós tá bom Deus te abençoe te sustente cada dia muito obrigado pela sua contribuição aqui no nosso debate noventa e três de hoje tá bom minha querida irmãzinha pela oportunidade Deus te abençoe meu irmão obrigado querida graças a Deus pela vida dos nossos ouvintes é isso aí gente é vida real são problemas reais que nós enfrentamos e que precisamos da graça e da bênção do nosso Deus e pai este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três FM como lidar com a inveja ministerial pastor Ronald esse foi o seu destaque porque aqui aqui minha gente aqui nós ampliamos viu há um texto bíblico que diz ai daquele que que coloca a mão que né como é que são as versões são diferentes mas aí daquele que põe a mão no ungido do senhor e quando um ungido põe a mão no outro ungido aí fica amenizado que é como é que funciona esse negócio aí hein aí pastor Ronald está que tá contigo meu irmão pode responder cantando não hoje cantar não senão o pessoal vai me julgar também aí mas enfim quando nós vemos o fogo amigo que o pastor setor aqui agora é alguém precisa apaziguar me preocupa muito no texto quando a agora ouvinte diz que pensou até em pra justiça pensou até ir pra justiça comum eu lembro Paulo falando aos corintios dizendo não há dentre vós ninguém que possa julgar essa causa então é quando eu vejo essa situação eu creio que o pastor o líder ali nessa naquela situação precisa convidar primeiro não aquele o causador do problema porque quando nós vemos é até um ditado meio popular meio chulo mas assim o prego se destaca merece martelada então se aquele irmão tá levando a martelado o importante é não deixá-lo que ele desista que ele suma de acordo com as martelares e finque no na madeira agora o outro vai ser tratado depois que esse ministério não pare porque imaginemos nós que Pedro tivesse se escondido dentro daquela prisão e não voltasse ao tempo para falar de Jesus as coisas seriam bem diferentes e aí companheiros estou lembrando aqui de 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 João de Tiago a mãe o JTR eu ia dar um exemplo é receita de bolo da vovó ou não você imagina você imagina João Batista atraindo todos os olhares para si né filas e mais filas de pessoas para se batizarem os fariseus saduceus escribas furiosos e João Batista vir para todos e diz que ele cresça e que eu diminua eu eu é esse é o modelo esse é o modelo é quem está na frente se não tem esse discurso de João Batista eu acho e não tem essa mentalidade vai gerar problemas no ministério aí foi o que eu falei é sempre haverá problemas entre as pessoas problema quando a gente coloca o ministério a igreja no meio das nossas das nossas doenças inclusive né. Passou a dor vai lá agora sim meu irmão. É porque eu só fez um silêncio que eu pensei que era inclusive mas era uma não era um ainda um técnico. Essa é retórica é retórica é pro é pro ouvinte. Eu não pesquei. É como como na igreja o camarada acorda tanto aquele silêncio aí complementa. Não entendi faltou de ser limito. Foi bem foi bem. É essa essa maneira que que entre dentro do ministério seria adequada de lidar com o despontar né do 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 ministério de uma outra pessoa eu eu vejo um exemplo fantástico disso através da vida de Moisés né? Eu tava observando hoje mais uma vez um texto números onze vinte e seis né? Quando dois dos filhos de Israel começam a profetizar e Josué quando vê aquilo ele fica fica desesperado né? Ele fica desesperado e tenta ali uma uma visão inicialmente protecionista né? Acreditando que que Moisés detinha o monopólio né? Da graça da unção da palavra profética e que ele gostaria de que isso continuasse desse jeito. Josué corre lá em Moisés e fala assim ó repreende porque tem dois aí que tão tão falando em Deus também aí só quem fala o nome de Deus aqui é você. E Moisés disse pra ele assim rapaz você tá com ciúme de mim por causa disso? Não. O que eu queria que todo Israel profetizasse. Então eh eu ouvi recentemente um um homem de Deus dizendo uma coisa que eu achei fantástica eh que eu eu só não vou dar o crédito devido porque eu estou em dúvida que senão eu daria o crédito devido a quem a quem falou. Uhum. Mas dizendo uma coisa fantástica que a grandeza de um ministério não está na quantidade de 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 líderes ou de obreiros que esse ministério abriga mas na quantidade de líderes e obreiros que esse ministério emancipa. Pois isso é isso isso é fantástico. Nós vamos ter de fato essa visão. É o é o que Moisés fez aqui com que o jovem Josué que ainda era imaturo espiritualmente demais pra compreender que a grandeza do reino de Deus está no compartilhar e não no deter no monopolizar foi isso que Moisés fez com que Josué entendesse e é o que nós precisamos entender também. Aqui de Brasilândia uma querida ouvinte diz que na minha igreja na minha igreja tem uma irmã que o ministério dela cresce sabe? Aí ela consegue muitos créditos dos dirigentes e ela acredita que é invejada pelos demais ministérios mas o que acontece é que ela vive fazendo intrigas e mentiras contra os outros líderes e o pastor e os dirigentes acreditam dando a ela mais oportunidades e deixando os outros entristecidos. Diz aqui um ouvinte de Brasilândia. Que situação. Que é isso hein pastora. É. Mas vamos voltar a responder a a pergunta de como lidar com a inveja ministerial. Existe uma citação bíblica em primeira Samuel capítulo dezoito na quela ocasião eh entre Davi e Saúl onde Saúl havia na vida dele um misto de inveja um misto de ciúme em relação aos atos que Davi praticava e a palavra de Deus diz em primeira Samuel no capítulo dezoito que Davi se conduzia prudentemente em todos os seus caminhos e o senhor era com ele. Então se a gente vive em prudência se encaramos essa debilidade com prudência o senhor é conosco em todos os nossos caminhos e Deus está observando todas as coisas assim como Davi foi honrado assim como José foi honrado quem estiver sendo alvo de inveja de qualquer coisa que seja também será honrado por Deus se se conduzir com prudência. Concordo companheiros? Plenamente? Eu tava ouvindo aqui agora. Ah, eu tava ouvindo. O recado que a irmã ligou dizendo aí da sua voz belíssima sobre alvo de inveja eu acho que a gente tá dando muita muito crédito que não merece crédito. Porque quando você dá muita ouvida a esse tipo de assunto ah eu tô me invejando o meu ministério já começa a me soar no ouvido a questão do orgulho do meu ministério do meu trabalho do eu faço isso tá parecendo já o desvirtuar é mais fácil achar aquele cara me inveja porque eu faço um bom trabalho. Agora quem avalia esse bom trabalho? É o ponto aí também pastor Ronald é o seguinte se se essa essa inveja é percebida por mim ou é alguém que chega e diz assim rapaz olha sabe aquele culto de ontem então muita gente ficou de ser eu vou te falar nada mais tem gente tem sempre um um uma pessoa abençoada querida preciosa entendeu o que que eu quero muito que seja muito abençoada mas que é o meio às vezes não é nem a pessoa que despertou pra isso às vezes o camarada lá na outra ponta chega a B dizendo que C tá falando de A mas às vezes C não falou nada. Verdade. Tá certo? B diz que C falou pra A aí A fala mal de C aí B diz pra C o que A falou de C só que A não falou nada sobre C só falou porque B diz que C falou pra A e na verdade nem C falou nem A falou e B B deve ter falado alguma coisa. Se é que eu me acompanhei aqui né? Se é que eu me acompanhei. E aí minha gente? Semear contenda entre irmãos não é nada saudável. Pelo amor de Deus mas que acontece pastor? Acontece. Acontece né? Muito bem. Olha eu costumo dizer que tem gente que não planta semente mas já já leva plantinha. Pronto né? Pronto né? Pronto né? Pronto né? Pronto né? Aqui de Belfort Rocha ouvinte dizendo a irmã não tem que deixar o ministério por causa desse problema porque é isso que o diabo quer tem que fazer o que a música da Beatriz diz deixa falar deixa julgar o que é? Eu vou cantar na frente do pastor Rolos de uma pouca é. Olha eu não tô no som gospel eu não mandei DVD CD pro som gospel eu já chego pra final ela não é pastor Rolos eu quero é o cara final agora agora você obrigado a falar mal é não não eu queria até o Rolos não deixa aqui é deixa como é que é pastor? Ah me ajuda aqui ó o tom certo é esse mesmo? Deixa falar é isso missionário? Deixa julgar Deus está olhando está ouvindo tudo. Ó a melhor parte agora aí Jota. Aí é. O cordeiro mudo. O cordeiro. É melhor né? Então eu aqui a nossa ouvinte de B o meu favor está dizendo deixa falar gente pessoal vai ter gente falando a vida inteira. Deixa falar é isso. Deixa falar não fica se preocupando com isso não. É isso. É por isso que eu canto. Deixa falar. Tá aí pra Bela. E quem quiser ficar que fica. Ouvinte dizendo existem pessoas que passam por essa perseguição e afirmam meu tempo acabou aqui. Como se Deus usasse a perseguição e a inveja pra tirar alguém de sua obra. Se Paulo tivesse esse entendimento não teria feito discípulos e nem fundado igrejas. As árvores frutíferas são as mais apedrejadas diz aqui o nosso querido ouvinte e traz um ponto interessante perseguição na 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 história da igreja ela gerou sempre multiplicação não fim. A perseguição nunca foi sinal de fim. Jesus chega na sua terra e a galera lá e sai na de na é o carpinteiro lá olha lá ele não teve honra lá que que ele fez em seguida tomou seus discípulos e gente vamos continuar. Multiplicou e vai dizer olha gente é o seguinte eu tô aqui me convencendo de que eu não sou quem eu achei que eu fosse porque o pessoal lá da minha terra lá o pessoal do meu bairro tá dizendo que eu não sou. Então a pessoa acredita mais no que o outro diz do que naquilo que Deus tá dizendo pra ela mesma. E aí como é que fica? Não fica né? O que fazer quando o que queremos é apenas servir a Deus mas nosso ministério acaba despertando inveja nos outros é uma das perguntas que faz o nosso ouvinte vamos saber da pesquisa de hoje pra saber o resultado final da nossa pesquisa noventa e três de hoje. Pesquisa noventa e três. Alguma vez assim você já sofreu com a inveja dentro da igreja? Virou aqui em sessenta e dois por cento dos nossos ouvintes agora a maioria dizem que já sofreram. Já sofreram. É uma é uma resposta esperada companheiros a a pesquisa uma resposta esperada ou você discorda da 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 pesquisa? Pra mim é óbvio. É óbvio. Pastor Ronald já era esperado. Sim. Aham. Vamos imaginar agora bem lá atrás mas muito lá atrás. Hum. Eu tava lembrando quando o pastor falou assim uma igreja que cresce mostra a emancipação dos seus obreiros. Mas foi o que os apóstolos eram com Paulo. Aham. Quando o Paulo chegou depois com toda aquela euforia com toda aquela garra quem foi o primeiro missionário a ser enviado. Paulo. Vamos deixar esse cara aqui não. Vai. Vai pegar em outro lugar. Eu sempre eu sempre tive esta visão. Ah é é. Sempre tive. Eles não queriam Paulo perto dele. Ah. Ah você acha que foi sim eu acho. Certeza absoluta. Irmãos vamos. A interpretação nova. Eu nunca te ouvi não. Irmãos vamos imaginar aquele temperamento de Paulo. Ah. Junto do temperamento de Pedro. O irmão é muito bom. Salve. Imagina. Fim de namoro né? Primeiro. Olha eu se você merece coisa melhor. É isso. É hein. Olha no primeiro momento que eles se encontraram sentando junto com o gentil. Qual foi a palavrinha abençoada que Paulo solta pra Pedro? Ah. Paris e Branqueada. Ah. Olha só que amor que eles tinham pelo outro pra estar trabalhando juntos. Ministérios diferentes. Tinha que agora ser em brincadeiras. Ah. Mas precisava daquela separação. Eu sempre tive essa minha essa visão. Paulo não daria certo próximo aos outros. Se nós começarmos a ler nas escrituras e procurar mesmo a gente vai conseguir achar muito de Paulo e muito pouco de alguns outros. Então será que isso também não causou uma vergonha nos outros? Peraí andamos perto de Jesus andamos com ele e agora vem esse aí que é o perseguidor que era um assassino tanto que próprio Ananias teve medo sem senhor. Quando esse cara abriu os olhos aqui. Quando caiu as escamas eu tô morto. Eu queria ponderar com o senhor. A vontade. Ponderar com o senhor. Mas eu sei humanamente perfeito. Eu acho que tem muito disso aí meu humanamente né? A a reação das pessoas em relação a ele eu volto a me referir aqui a Tiago e a João e a irmã a mãe deles buscando lá o melhor lugar pra eles. Diz o texto que isso gerou um desconforto muito grande entre os discípulos quer dizer na natureza humana é mais do que é esperado. Mas há também desde Atos nove a a a o anúncio do quanto ele seria usado e até sofrir so sofrer por amor ao evangelho. Por isso o apóstolo Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios é aquele que foi para os não alcançados é aquele que foi pra mais longe é alguma pessoa que tinha carta aberta né? Era um cidadão romano era um fariseu dos fariseus ou seja ele tinha uma certa habilidade uma certa facilidade um passaporte aqui entre aspas que o autorizava a entrar em lugares que outros eventualmente não não teriam condições de entrar também temos esse outro lado a capacitação que o Espírito Santo deu a ele juntando as duas coisas e ti chega lá no ponto aí. Pois não reverendo André? Essa questão de Paulo é complicado. Na minha visão se Deus não tivesse levantado Paulo a igreja teria virado um pseudo judaísmo lá né? Mas tudo bem. Agora voltando a a fala aqui da nossa querida que mandou o texto olha o que ela diz lá na última frase né? Que foi lida. O que fazer quando queremos apenas servir a Deus mas nosso ministério acaba despertando inveja nos outros quer dizer ela está confessando que o ministério dela está despertando inveja nos outros quer dizer a inveja estava dormindo lá no coração das pessoas quer dizer a inveja começa a ser despertada né? Parece que de alguma forma alguma coisa está fazendo o velho homem despertar na na nas pessoas que estão olhando esse ministério eh esse ministério dela. Do meu ponto de vista é eu volto a dizer aqui eu acho que essa irmã tá com o ministério muito centrado no próprio eu dela tem me parece que tem muito pouco de Jesus Cristo eh nesse ministério isso é um alerta pra igreja hoje e pra todos os ministérios sejam de música da palavra eh da diaconia enfim né? Que o nosso ministério eh é servir a Cristo né? A gente tem que tomar muito cuidado pra que o nosso eh ministério não seja o nosso próprio eu eh recebendo a a glória que é devida a Cristo. Eu eu compreendo reverendo então que o na sua análise que de alguma maneira talvez algum comportamento dessa ouvinte possa ter suscitado isso. Não é a fala dela ela disse isso olha o que fazer quando queremos apenas servir mas acabamos despertando inveja nos outros. Ela que tá dizendo que ela tá despertando inveja nos outros. Tá escrito aí no papel. Sim, mas que que isso constitua um um ato voluntário dela despertar isso porque eu eu entendo que esse despertar muitas vezes não seja culpa minha, né? É. Suscita-se se desperta assim outro mas não não porque eu esteja envolvido diretamente nisso. Eu entendi como um desabafo. Ela disse eu quero apenas servir mas isso está incomodando as outras pessoas. Eu entendi que ela estivesse entristecida porque a intenção do coração dela era uma e as pessoas estavam interpretando de forma equivocada. Ou a intenção dela é uma só que a prática dela é outra. A outra ouvinte disse com todo respeito ela disse a a minha amiga estava do meu lado quer dizer que me evangelizou deveria estar um pouquinho estar um pouquinho na frente não do lado estava evangelizando de alguma forma eu ia ter mais experiência. Ela disse que a amiga disse ela disse eu estava destruindo o casamento das pessoas, né? Quer dizer, por que será que alguém diz isso pra gente? Você está destruindo o casamento das pessoas, né? Às vezes às vezes por inveja, às vezes de maneira equivocada, às vezes por analisar o outro a partir de si mesmo, às vezes por projeção como a psicologia ensina, os motivos podem ser muitos, né? Inclusive este. Inclusive nosso. Inclusive este, inclusive esse aí. Mas o que eu acho que tem que ficar bem claro durante esse debate é que ninguém deve se desanimar com nada porque Deus não tem culpa dos problemas das pessoas, a obra de Deus está aí, nós nascemos para servir, há um propósito em nossas vidas e em algumas ocasiões quando nós consideramos um obstáculo intransponível aquilo nos paralisa e você não pode ficar paralisado, não pode deixar a obra parar na sua vida pelo que alguém pensa, pelo que A pensa ou pelo que B pensa, continue a obra do senhor na sua vida, faça a obra, não olhe para os lados, olhe para o alto e faça a vontade do senhor. Muito bem, aqui há umas outras, algumas outras considerações sobre esse assunto, a importância de se ter um pacificador no meio de um processo de guerra, um processo difícil, o pacificador é aquele que entra no meio, que negocia com as partes, o pacificador é aquele que apresenta uma referência e a referência é a Bíblia e a tranquilidade com que a nós podemos tratar determinados assuntos bem difíceis, a igreja tem assuntos complicadíssimos, especialmente quando envolve questões espirituais, é necessário, fundamental que você tenha uma atitude pacificadora, em alguns casos existe um pacificador, uma pessoa que vem de fora pra dizer, calma aí gente, calma aí, para aí um minutinho, olha aqui, olha isso, ó, ó, também tem isso, às vezes a pessoa tá errada, mas não tá cem por cento errada, às vezes ela tá, também tem uma, uma certa razão naquilo que ela disse, a gente precisa tá pronto pra aprender uns com os outros o tempo inteiro, pra evitar, evitar de qualquer forma, a que haja rompimentos, que haja separações a partir de problemas na igreja. Se você na sua comunidade percebe alguém com talento, inclusive pra ocupar o posto que você ocupa, lembre-se de uma frase muito simples, quem precisa de cargo pra trabalhar, não merece trabalhar. A obra de Deus é um privilégio, trabalhar na casa de Deus é um privilégio, servir é a razão da nossa vida, nós nascemos pra servir a Deus, pra adorar a Deus e muitos de nós, muita gente, está perdendo o verdadeiro sentido do serviço, pra pensar numa competição, como se no reino de Deus existisse competitividade, no reino de Deus existe cooperação, é muito diferente de competitividade. Prêmios do programa Marcela Bastos. Vamos lá, Regina Célia de Queimados, telefone sete dois um zero, final vinte e oito, participou da pesquisa e tá levando o DVD Recordações da Leia Mendonça. Muito bem, minha gente, obrigado aí a nossa queridíssima ouvinte que participou, concorrendo aí o CD da Leinha Mendonça. E a Rita de Cássia, lá de Mesquita, telefone dois meia nove sete, final dezoito, também participou da pesquisa, só que ela leva o CD Raridade do Anderson Freire. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes pela participação com a gente no nosso debate noventa e três de hoje, muito bom ter você com a gente hoje aqui, muito obrigado aos nossos milhares de ouvintes participando conosco aqui, aqui uma de nossos ouvintes, aqui vários ouvintes, tá difícil pra ler o nome de todo mundo, vou tentar ler aqui a Safira, a Patrícia, o Pedro, o João Paulo, a Elza, a Alane, a Priscila, tô lembrando aqui também da Maria de Fátima, Alane Barcelos, Janiele Souza, a Simone Dumas, deixa eu ver aqui, Eugênia Guimarães, Camila Pereira, Marcelo e Moura, o Marcelo Passos, a Ângela, a Leila, a Carla Oliveira, também aqui o o ouvinte aqui, a Madalena dos Santos, Fernanda Ferreira, o o Francisco Silva, a Camila Barbosa, o Márcio Moura, Isabele Guimarães, Graziele Moreira, Lúcia Magda, Alisson Darlan, muito obrigado aqui ao Rogério Maropi, Marlúcia, o Vinícius Werneck, Adriano Barreto, a Lucinda de Paula, meu Deus do céu, que povo maravilhoso participando com a gente, eu agradeço o seu carinho e a sua participação, sempre muito bom ter você com a gente aqui na noventa e três FM. A baixada tá ligada na melhor. Noventa e três. Estamos juntos no debate noventa e três. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, eu tenho saudades da época em que namorava o meu marido, naquele tempo tudo tudo era maravilhoso, carinhos, ligações fora de hora, elogios e muitas demonstrações de amor, só que agora o meu esposo acha que já estamos casados e tudo isso é uma grande besteira. Nosso relacionamento mais parece uma obrigação, tudo isso me faz temer o futuro. Um casamento pode resistir a falta de romantismo? Como mostrar ao meu marido que tenho necessidade de ser amada e cuidada? Porque os homens não entendem que as mulheres precisam de romance para viver, o que fazer para que a chama do namoro não se apague no casamento? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã, em mais uma superedição do nosso debate noventa e três. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Aroldi de Oliveira, agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje, muito obrigado, o pastor Eduardo Gonçalves, aquele abraço, meu irmãozão. Um abraço, JR, muito obrigado pela oportunidade, quero mandar um abraço pro meu amigo Jairo Bonfim, a gente esteve junto na segunda-feira agora, na consagração do seu mais novo CD, eu clamei, mando um abraço também pra cantora Eliele Bonatti, seu esposo, o Ministério da Santa Ana está referida, a banda de On, estivemos juntos ali numa noite muito especial no Jardim Iris na segunda-feira, eu quero mandar um abraço pra todos eles, em especial pro Jairo, pra todos os ouvintes aí nessa manhã. Maravilha, missionária Kátia Regina, obrigado, a nossa menina da mesa de hoje. Eu que agradeço, gostaria também de enviar um abraço para todos os nossos ouvintes, dizer que Deus é contigo e deixar um recadinho rápido, JR, que no mês de maio nós vamos estar com a uma campanha de de milagres e fé, uma jornada de fé e milagres na nossa igreja, sempre às sextas-feiras, dezenove horas, com testemunhos e muita benção. Os ouvintes podem entrar no nosso site, WWW ponto Campo Missionário ponto com ponto BR, solicitar informações. Muito bem, reverendo André, muito obrigado, um grande abraço, querido. Obrigado, JR, eu quero deixar um versículo bíblico, é Tiago quatro dois, que diz que todo aquele que pede, recebe de Deus, uma unção especial pro ministério, pra servir a Cristo. Então, que o povo de Deus, eh, busque essa força no senhor, pra servi-lo, eu mando um abraço pra todos aqueles que nos ouvem. Benção puríssima, pastor Ronald, aqui um dos nossos ouvintes aqui no, 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 no face, o Marcelo Passos, dizendo, esse tom que o JR cantou é ré, sustentado com dó. Que que é isso, hein? Que que é isso, pastor? O senhor que é um especialista aí na área musical aqui, e o, o, o Marcelo aqui no, no face dele, ele já aparece aqui com violão, então deve ser um músico, ele deve tá sabendo o que tá, tá falando, o que que é isso, pastor? O ré é sustentado com dó. Ele deve ter criado agora, né? É. É uma nova linguagem musical. E o som gosto, como é que tá? Eu tô vendo aqui no face, que é hoje que sai o resultado, eu tô vendo aqui a sua, sua, sua foto, Marina, o senhor aqui, ah. Bem provável, deve estar bem bonito ainda, é bonitão. Rogerinho também, ah. Deve tá bem bonitão aí, mas eu. O senhor na foto? É. O senhor quer sinceridade? o assim. Melhor não. O senhor ficou bem. Se não possa com o jato do irmão. O senhor ficou bem, o senhor ficou bem na foto, o senhor, o senhor tá sempre bem, pelo amor de Deus, não é mais de terno, devia estar de terno, fosse de terno, estaria ótimo. Entendeu? Que esse terno é sensacional, hein? Que que é isso, hein? Esse aí, nem o Bira tem um igual. É, o Bira que eu gostaria de ter um terno desse. Mas sai hoje o resultado, tá? Como é, como é que os candidatos tão? Tão, tão bons os candidatos? Esse ano tá mais apertado que o ano passado. É mesmo, é? Descobrir ali o vencedor, não dá pra apostar não. É mesmo, é? Temos pra mais de vinte candidatos aí com condições de de vencer. Tem gente que canta maravilhosamente bem, né? É um talento extraordinário e e na maioria dos casos, não sei se em todos os casos, mas pessoas já comprometidas com a igreja, cantando na na igreja, já no ministério, né, pastor Rômulo? Isso que é o mais importante, eh, não só o talento, mas o dom. Pessoas que nunca estudaram, não tiveram oportunidade, ali quando abrem a boca, é algo arrebatador. Foi o que nós vimos aqui nas audições dos dois dias, nós tivemos, foi realmente abençoador. Graças a Deus, meu irmãozão. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado, obrigado a equipe, obrigado a noventa e três que nos convidou, que Deus abençoe a todos os ouvintes que não que nos ouvem nesse momento e que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Benção por isso, meu irmãozão, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, trabalhando de muito pela realização do nosso debate noventa e três de hoje, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã e quero anunciar, minha gente, que vem aí hoje, de volta ao Pediu tocou. Tá demais, hein? Que que é isso, hein, minha gente? Agora vem aí a nossa querida Rosane, mas nós queremos hoje agradecer também pela vida de duas figuras ilustres aqui do nosso calendário da noventa e três FM, o nosso querido Bira, chamamos de Bira e Bira é é parte do nosso folclore aqui na noventa e três FM. Você não tem ideia quantas músicas já foram feitas com o nome do Bira. Me vem à mente aqui, aquela mais antiga. Lembra? É, tira-me do vale. Aí o pessoal cantava aqui, Bira dá um vale, Bira dá um vale. O Bira tem a responsabilidade aqui em diversas áreas do grupo e tem sido uma pessoa muito tranquila e curiosamente o Bira é um cara tranquilo, tem várias expressões que a turma pega no pé do Bira aqui, mas hoje Bira nós não queremos te pegar no seu pé, nós queremos abençoar a sua vida e agradecer pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sua paciência com tanta gente aqui, com seu carinho, respeito, cuidado com os profissionais que aqui estão, a nossa oração que Deus te abençoe muito. Você tá quantos anos aqui Bira? Vinte? Vinte anos, você imagina, uma pessoa pra ficar vinte anos no mesmo emprego, na mesma empresa, ela tem que ser muito boa naquilo que ela faz e conseguir ao longo desse tempo contribuir com carinho, com selo, com amor, com todas as possibilidades de trabalho que precisa ser oferecida, mas ao mesmo tempo ter uma excelente inteligência emocional pra conseguir se relacionar. E ontem também o nosso querido Jubiano Medeiros completou também mais um ano de vida. São dois trabalhadores escolheram o dia primeiro de maio, olha que beleza. Juliano, jornalista que os nossos ouvintes conhecem tão bem, em razão das suas entradas aqui no ar, das suas colaborações tão oportunas e tão importantes, tem sido pra nós também uma grande bênção. Nós temos duas fases dele, nas duas fases ele se complementa com aquilo que ele foi adquirindo ao longo do tempo e colaborando. não apenas na sua área específica, mas nas outras áreas sempre com muita disposição, com muita atenção, sempre muito prestativo. Então nós queremos reconhecer hoje aqui a benção da vida do Juliano e do Bira, que escolheram este dia tão especial, primeiro de maio, que trouxe pra todos nós essa lembrança do quanto trabalho de vocês é importante, mas além do trabalho, a vida de vocês dois pra nós é muito importante. Vou pedir a querida missionária Kátia Regina pra orar conosco, nós queremos apresentar a vida dos nossos amados ouvintes, todos aqueles que estão nos acompanhando agora, mas em especial também pedir aos ouvintes, orem pelo Juliano e pelo Bira, nós agradecemos a Deus pela vida deles e sobre eles pedimos a benção do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer Senhor pela tarde que se inicia nesse lindo dia, Senhor queremos honrar o teu nome bendito, agradecer o Senhor em especial neste dia, pela vida dos teus filhos, Senhor, que já foi citado aqui, Senhor, que já foram citados aqui, o Bira, Senhor Juliano, Senhor, que o que o senhor dê mais vinte anos, Senhor de trabalho, mais trinta anos, quantos anos foram forem necessários, Senhor, de vida e de graça, toma a vida também do Juliano em tuas mãos, o Deus o abençoa e concede os desejos do coração de ambos, meu Senhor, também coloco a vida dos ouvintes em tuas mãos e te peço que coloquemos em nossos corações, que o Senhor nos ensine em colocar os nossos corações, a primazia, Senhor, de ganhar almas para o teu reino, a primazia de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, essa é a oração que fazemos nessa tarde, te louvamos por tudo, em nome de Jesus, amém. Você acabou de ouvir debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Oferecimento MK Editora. Obrigado. Obrigado.